A minha companheira de vida e secretária de desenvolvimento social, primeira-dama Jaqueline, agradecer ao nosso vice-prefeito, já cumprimentando a sua esposa, agradecer ao deputado federal, deputado Iamengo, Mário Lúcio Montes Múnior, também ao deputado estadual, Eduardo Salles, e também ao amigo, não é tudo apenas do teatro, mas também ao amigo da nossa cidade. Agradecer ao presidente da Câmara e, em nome do presidente da Câmara, agradecer aos demais vereadores, vereador Dilsinho, vereador Di, vereador Caca, vereador Cuba, Tanda, Fulgenal, Vinilta, Marijane, Ranieri, Aldenise, e também quero agradecer ao diretor Natamesa, que sempre dialou muito bem com o executivo, e eu agradeço pela presença. Quero agradecer a todos os ex-vereadores presentes, agradecer as nossas visitas, as visitas que estamos recebendo hoje, nós temos hoje aqui o prefeito Paulo, da cidade de Quilmajão, cadê Paulo? Vou trazer a Paulo. Muito obrigado, você está em casa ainda mesmo, um bom católico, muito obrigado por ter vindo, obrigado a seus acompanhantes, você bem por ter vindo. O prefeito de Itacaré, nosso amigo, o Tânio Dionísio, ele não veio, mas ele mandou representantes, por favor, só localizar os representantes aqui, aqui estamos, muito obrigado por ter vindo aqui, a gente faz muito gosto que vocês estejam aqui, a gente sabe, o prefeito vai saber que o nosso paisagem é a inauguração de pressões, muito obrigado por ter vindo. agradecer ao meu presidente do ABET, o presidente do consórcio municipal da Mata Plante, agradecer ao ex-prefeito de Jair, meu pai, muito obrigado por estar aqui, pai, agradecer também ao ex-prefeito, Nilson, já comentando também a Marisete, sua esposa, agradecer ao nosso amigo companheiro, professores de Canaveras, nosso amigo Edmar, e aí, todas essas pessoas que estão vindo aqui para a nossa reunião, nós só vim apoiantar, eu agradeço demais a todos vocês, que deslocaram a cidade de vocês, para virem aqui, acompanhar, esse momento tão importante para a gente, cumprimentar também, o comandante geral da CPI Suna, nosso amigo Vanderbal, o Neves, Cornel Vanderbal, com alegria, vindo aqui conosco, cumprimentar, a nossa amiga e comandante major, 71ª Canavieiras, comandante presidente Canavieiras 1, na Paulina Fernandes, que hoje foi homenageada, com a família 2 de agosto, cumprimentar, o major Rodrigo, da CIP, aqui representada, pelo Tenente Igor, Santos da Silva, CIP, a Caureira aqui, é a nossa parceira, um pouco importante, na nossa lista de segurança pública, no estado da Bahia, e aqui, não tem feito toda a diferença, muito obrigado, por estar aqui, primeiro Tenente, minha amiga, do Exército Brasileiro e Unesco, uma satisfação enorme, nesse tigreiro de Faro, aqui no meio da nossa cidade, e também, nosso primeiro Tenente, também meu amigo de infância, Ian, Adeyan, está por aí? Adeyan, muito obrigado, por estar aqui conosco, nosso delegado, parceiro também, doutor Renato, está por aí? Está por aí a mensagem? Comandante terceiro Pelocão, nosso amigo Fábio, que tem conduzido tão bem, aqui o nosso Pelocão, muito obrigado, mais uma vez, agradecer o policial, o primeiro negócio de segurança, do conjunto penal, do GPE Luciano, que é ano, agradecer aqui, o representante da Ronda, do policial militar, o senhor presidente, o presidente Zera, e agradecer também, ao Mairobi, que é o nosso chefe, o Taguá. Bom, nós já cumprimentamos, o pessoal do Pelocão, do Transamérica, a gente agradece demais, pela presença também, do Transamérica, eu costumo dizer, que é o nosso principal passeio, é um instrumento, para a nossa cidade, de geração de emprego, de geração de renda, e é o passeio do município. Então, feito o desenvolvimento, eu quero ser bastante breve, a gente vai ter, um momento mais tarde, de inauguração, de mais uma obra, no distrito, de lençóis, nós, nos primeiros quatro anos, conseguimos realizar obras, em todos os distritos, faltavam lençóis. e a gente chega, a esses 97 anos, de inauguração política, apesar de todas as diversidades, Paulo, apesar de todas as dificuldades, que nós estamos enfrentando, com o combate à pandemia, com a situação, com a situação, já imposta no país, de redução mesmo, de receita, a gente chega, aos 97 anos, de participação política, com razões, para comemorar. Eu poderia citar, a entrega, da, da Secretaria de Agricultura, com a mão no novo espaço, de convivência, poderia citar, 100 caras populares, inclusive, fruto de renda, do nosso deputado federal, no ano de junho, a gente chega, com várias conquistas, mas a principal delas, Valeste, é que a nossa cidade, tem sido construída, com o esforço, com o suor do nosso povo. E hoje, quando você for ao lençóis, você vai ver uma obra, de três vezes, em 28 dias. Uma obra, com um quilômetro, de uma alimentação, com calçadas, com um monumento de entrada, com iluminação cênica, com paisagismo, com áreas de convivência, uma obra, que realmente, veste os lençóis. Tudo isso, feito, com recursos, e execução própria. Mas hoje, temos equipes, preparadas, gabaritadas, para poder fazer obras, e assim, a gente tem conseguido, Isso é razão, de muita alegria, mas passamos, por diversos momentos, difíceis aqui no ano. Nós passamos, por problemas, de segurança séria, aqui no ano. E graças a Deus, e a Imajol, essa comunidade, que você recebeu hoje, é uma forma, de retribuir, toda a atenção, que a Polícia Militar, do Estado da Bia, tem dispensado, do nosso município. Agradecer ao governador, do Imposta, por permitir, que esse trabalho, seja feito. E a gente, em 2017, logo no primeiro ano, em que assumi, a Prefeitura, nós fizemos, uma pesquisa, de opinião pública, e a população, disse que o nosso principal, problema é a segurança. Nesse esforço coletivo, junto com a Polícia Militar, junto com a CIC, junto com a Guarda Municipal, junto com a Delegacia, da Polícia Civil, através do doutor Renato, nós conseguimos, estabilizar a cidade, e hoje, a gente tem números, razoáveis, no visite de segurança. Isso é fruto desse trabalho, e por essa razão, eu faço destaque aqui, na minha fala, para a Polícia Militar, do Estado da Bahia. Nós, chegamos a esse momento, de 97 anos, Mário, e a gente sabe, o tamanho do desafio, que a gente vai ter pela frente. Parece que, quanto mais a gente faz obra, mais lugares aparecem, para a gente, com o DTG. Eu nunca vi uma obra, a gente está fazendo uma obra aqui, quando a gente olha, para o lado da terra, mas vai ter que fazer, ali também. Como seria, Mário, se a gente tivesse dinheiro, para fazer tudo, a gente sabe, que não é a realidade, e assim como acontece, em nossas casas, a gente faz escolhas. Acredito eu, que com a equipe, de governo, a gente tem feito, boas escolhas. A gente tem chegado, em lugares, em que o poder público, ainda não havia chegado. A gente tem levado, obras de estrutura, que dignificam as pessoas. E aí, ao dignificar as pessoas, a gente cuida de gente. Quando se faz praças, quando se calça ruas, quando melhora o seu hospital, quando se melhora a educação, a gente está cuidando de gente. E é pra isso que a gente está aqui. Tudo isso vale, é por isso que o senhor falou no seu discurso, muito bonito, desde o que você fez, muito bacana, e eu resumo tudo isso numa única frase. A política é lugar de fazer o bem. E quem não estiver disposto a fazer o bem pelas pessoas, não venha pra política. é só pra isso que a política serve, pra servir as pessoas. E assim, eu vou continuar fazendo. Com muito pé no chão, sabendo das nossas dificuldades, sabendo das nossas deficações, mas com muita fé em Deus, com muito trabalho, e com silêncio, que por vezes incomoda algumas pessoas. Às vezes, meu silêncio grita mais no ouvido de alguns, do que se eu estivesse do lado dele gritando. Isso aí. Nós temos que trabalhar. A única resposta que a gente pode dar é o trabalho. A fé em Deus. E isso, a gente tem mais sobra. De milho, espere, nesses 97 anos, muita exposição, muito trabalho, muito bom ânimo e muita fé em Deus. Dessa forma, a gente vai continuar conduzindo o nosso mandato. E eu tenho certeza, tenho certeza do que eu estou falando aqui. Nós estamos caminhando e nos preparando pra fazer o melhor governo que a gente puder fazer. Dizia isso na campanha eleitoral, contrariando a expectativa de alguns que disseram que quando fosse reeleito pararia, estacionaria, agora ele vai descansar. Não vou descansar, Eu vou fazer mais. Porque quem teve, quem teve, 85% dos votos teve a confiança da grande maioria da população. Isso só nos motiva. Nos motiva caminhar na direção correta, trabalhando e dignificando a confiança que tivemos nas outras. Por mais, eu quero agradecer a todos os presentes e desejar parabenizar a nossa cidade de Luna pelos 97 anos. Deus abençoe nosso povo e Deus abençoe a nossa cidade. É importante que nós ouvimos o pronunciamento do prefeito Tiago de Dejaim aqui na igreja de São José. Fazendo, portanto, aí o seu discurso, a sua apresentação, se dirigindo às autoridades, às pessoas presentes sobre os 97 anos dessa cidade maravilhosa que fica aqui no sul da Bahia. O blog Paulo José, nosso canal do YouTube, presentes, acompanhando e trazendo todos os momentos mais de certeza que você está deixando o seu legado juntamente com a sua equipe, com os seus colaboradores, com os seus deputados. Porque é justamente isso, da unidade que nós vamos procurar crescer cada vez mais. E aí, os deputados estadual e federal sempre olhem pela nossa cidade com carinho. Sei que vocês também tem outras cidades para poder cuidar, para poder olhar para o nosso povo. Mas também sempre olhem por nós, porque nós precisamos muito da colaboração e da ajuda de vocês. Viu? Contem com a oração desse sacerdote aqui, pelo Tiago, pelo Mário e pelo Eduardo. Que Deus abençoe e aos nossos responsáveis pela segurança pública. que Deus proteja vocês. Sei que é difícil vocês...